Vocês estão preparados pra dançar forró até de manhã? É hoje! É hoje! É hoje! Noite fria! A volta da maior festa de reis da região! Salvar é coisa de quem ama! Festa de reis de montanhas de montanhas R.N. A maior e melhor festa de reis com a maior banda de forró do planeta! Olhe Mastruz com Leite! Mastruz com Leite! Pra recordar o forró das antigas! Pra recordar o forró das antigas! Mastruz com Leite! Na volta da festa de reis de montanhas de montanhas R.N. Já vim montar com seu alazão, chapéu de couro, laço na mão! Na pegada do coiote! Na pegada, na pegada do coiote! Na pegada do coiote! Quando vai até o céu! Você não é boa, não é melhor! E é Dilson! E é Dilson Vaqueiro! De uma, de uma! É hoje às vinte e duas horas em praça pública! Venha visitar montanhas e dançar muito forró! Na praia, nós o... Realização Prefeitura Municipal de Montanhas! É hoje! É hoje! É hoje! Fiz que eu não te fiz feliz Que eu não te dei amor Que eu não te dei prazer Que eu não te dei amor Obrigado.